Fala aí rapaziada, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui quem fala é o Bé Vou jogar aqui esse joguinho de robô Vou baixar esse volume, tá muito alto Oxi, travou? Voltou É... tô evoluindo Eita Aí que estará bom Tô evoluindo... Falta 4 minutos pra terminar de evoluir É... se não me engano é essa arma aqui, ó Acho que é essa aqui Não? Ué, qual que é que eu tô evoluindo? É essa aqui mesmo Ah lá, 4 minutos, tá certo Falta 4 minutos pra terminar de aprimorar ela Já evolui uma delas, que é essa daqui Ela tem... é uma arma considerada pesada Ela atinge aí de distância 1.100 e dá um dano de 4.720 e um tempo de recarga de 9 segundos Eu tava com essa aqui ó, mas ela tava... embora ela dava mais dano, mas o tempo de recarga dela é muito grande e a distância é a mesma Mas ela demora muito pra recarga Então... acho que é essa aí mesmo É... vamos lá Bora Para a batalha Abrir Geralmente eles dão uns baúzinhos Vem alguns atributos Tipo a moedinha do jogo Mas isso daqui que serve pra abrir uns baús Esse é a GE e a moeda do jogo Que é isso aqui em cima ó 875.401 É... moedinha do jogo serve pra comprar a arma Que você... você compra aqui ó Você vem aqui no robô Vem aqui no... Na arma em si Né... no caso aqui é pesado Aí você vem aqui ó, para a loja E aqui vai ter todas as armas pesadas, comprativas Tá... tem algumas que você precisa de pontos pra... pra tá comprando elas Aqui eu preciso de 10 mil... 10 mil... é... 10 mil pontos Pra tá adquirindo E algumas você compra com o dinheiro do jogo Aqui as mais basiquinhas ó, deixa eu ver aqui Essa aqui eu preciso de pontos Essa aqui eu preciso de dinheiro mesmo ó Esse AU aqui É o... os pontos que você compra através de grana mesmo Que você colocou no jogo Ou você ganha isso através de recompensa Aqui ó Opa, foi errado, não é que não É... aqui É... aqui É... aqui Você ganha aqui ó Tem os... as recompensas diárias As 5 tarefas que fica disponível Quando você atinge o... 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 objetivo Você ganha aqui ó, o dinheirinho Geralmente é 30, 30 ó Que vem pra cá Fora isso Se você quiser comprar Você vai ter que colocar dinheiro mesmo Dinheiro... E lá e comprar ó, ó Tá vendo ó 500... é... 17 reais e assim por diante É... tem esse... outros... outros pontinhos aqui Que eles são da oficina Que é daqui Tá vendo? É... cada vez que eu... começo aqui um novo ó Vou começar um, mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Eu vou... vou colocando pontos aqui ó E esses pontos também servem pra comprar armas específicas Acho que as... elas... as iniciais começam com... sete mil Sete mil pontos aqui Meus robôs Eu tenho... dois pesados Quer ver ó É... mudar robô Fora esses... eu tenho quatro ali Eu tenho... esse aqui nível 5 Aqui eu mostro o nível do robô Aqui eu mostro a vida dele Aqui a velocidade de movimento dele em quilômetros por hora Aqui a vida E aqui é o nível dele Tá? Cada robô tem uma especificação Cada robô tem uma... uma arma específica E uma utilização Esse aqui serve pra roubar os... os... os faróis É... cada um tem a sua... seu papel no jogo Você começa com esse O jogo te dá esse É o mais fraquinho Ele só dá pra... comportar três... três armas Tá? E... e... você vai comprando Onde você compra É... Vou mostrar os que tá aqui ó No... no arsenal Que são dois pesados Esse aqui que é... tá equipado com longa distância Ó... equipar Esse aqui tá equipado com ataque longa distância Armas pesadas Mas ambas... armas pesadas em cima e leves embaixo Mas ambas são um ataque longa distância Eu tenho um parecido Que é... um ataque mediano Que é ataque mediano E ataque mediano Também são armas pesadas em cima Lá evoluiu Bom... é... eu tenho esse outro aqui Ele... ele... ele comporta somente uma arma pesada e duas leves Tem aqui duas... são como se fosse metralhadoras e um canhão Que é... que é parecido com esse aqui Ó... mas ele tá nível 3 aí E eu tenho mais basicão aí São armas leves Na verdade esse aqui ele... quando cumpriu ele vem com escudo Mas eu resolvi colocar quatro armas leves nele Quase todas com nível 5 Essa aqui tá nível 6 Essa aqui tá nível 4 Que eu vou evoluir ela agora Aí pra aprimorar as armas Você precisa desses... dos... dos dinheirinhos aqui ó Aprimora E tem um tempo aí pra esperar E cada... cada nível você ganha pontos de dano No caso das armas E... nos robôs você ganha pontos e velocidade de movimento Tá vendo? Se você evoluir ele eu ganharia mais sete mil de pontos de vida E mais um quilômetro de velocidade de movimento Acho que é isso que eu tenho pra falar Ah... você... você começa inicialmente com... com um... espaço aqui no hangar Depois você... desbloqueia outro E os outros dois você precisa comprar com esse dinheirinho aqui ó Com esse dinheirinho E os robôs onde compra? É aqui ó... você vem em equipar Não... foi errado... é mudar robô Aqui tem o inventário Que é o que você já tem Os que você já tem E tem a loja aqui ó Mesmo na loja mostra ainda o que você já tem Tá vendo? Já tem o esse, tem o esse Tem o esse E ele vem com essas... essas armas padrões ó Ó Tá vendo? É padrão do robô Essas armas Mas pode mudar Significa que ela tem que ficar assim Tá vendo ó Tem esse... aí cada um tem a sua... sua vida Sua velocidade de movimento E o seu nível Tá? Ah... esse aqui é novo Esse... É... e cada um tem uma forma de comprar né Em todos você compra com... com o dinheiro de pontuação Alguns são... Dinheiro mesmo... Que... Movimento do jogo Aquilo lá que eu falei ó Ele vem com escudo por padrão Eles... eles vêm sempre nível 1 Esses daqui Ó... com o dinheiro do jogo Com o dinheiro mesmo do... 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 do game ó... se eu quisesse comprar esse dado Esse... 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 Olha lá o que eu tenho Ele vale 1.700... e assim por diante Ó... Mas eu vou ter que juntar tudo isso aqui Aqui é muito bom Ele tem 3 armas pesadas em cima Bem pesadão mesmo Essa também é top E assim por diante Tem vários Tem muito Muito, muito, muito robô Bora 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 Vamos jogar Daí aqui temos o modo de jogo Esse aqui sempre muda Ó... ele tá disponível por 18 dias Passou 18 dias eles mudam Mas geralmente é o aleatório mesmo Esse aqui é o... dominação Rei da colina E o Beacon Beacon Rush Aí é aleatório É o... é o... é o jogo que determina que tu vai cair É... Aqui é a dominação de farol, tá vendo? Aqui em cima o ABC Quem ganhar mais pontos de farol vence Eu costumo começar com esse aqui Preciso ver pra onde ele tá indo Acho que ele tá pulando Acertou Não, tá muito... Tem um ali ó, ele tá indo pra lá Não acertou Quando acerta aparece o X Mas ele é bem difícil de acertar Porque tá aparecendo o X Parar pra ver se ele tá parado Ele tá andando Tem um aqui bem perto ó Bem perto mesmo Ele tem uma velocidade enorme Ó... agora acerta Vai aparecer lá ó, o X Não, ele tá andando muito rápido Não, ele tá andando muito rápido Olha lá, acertou Aqui ele anda muito rápido Vamos ver se eu acertar Sumiu Sumiu Não sei se morreu Mas acho que não morreu não Geralmente quando morre ele sobe Não, ele não morreu Ele tá lá ainda ó É só sumir do meu alcance mesmo Olha lá, morreu Subiu Quando tá andando Quando tá andando Nunca acerte Tem... tem perto aqui Tem um ali ó Olha lá, tá acertando Começa a aparecer o X É porque tá acertando Começa a aparecer o X Ficou perto Ficou perto demais Ele... esse robô Tá com ataque 100% Longa distância Então se fica muito perto Mas acho que ele vai morrer agora Morreu Se o robô ficar muito perto Não acerta Tá andando muito rápido Tem que calcular mais ou menos aqui ó Tem um lá, tá vendo ó Tem um lá atirando igual eu E o legal é tirar isso da mão deles Olha lá, tá acertando tudo Aqui foi minha Tem um ali Será que eu consigo... Esse aqui ó Esse aqui que tá acertando tudo ali Tem um lá também Vai pegar tudo nele ó Ó Saiu Tá parado, ele tá ali parado ó Tá parado, ele tá ali parado ó Tá parado O ruim desse... É o tempo de recarga É muito alto Morreu Kill é minha Tá parado Tá parado Tá parado Tá parado Tá parado Tá vindo em mim Tá vindo tudo em mim Tá vindo tudo em mim Ou é parar Ou é parar Ou é parar Tá vindo aonde Acho que esse aí tá muito perto Ele tá aqui embaixo ó Tá muito perto Fica acertando aquele lá ó Fica a campo aberto não porque ele é... Fica a campo aberto não porque ele é... Fica a campo aberto não porque ele é... Ó, 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 ó Tá vindo em mim Tá tirando em mim Qualquer Tragando em mim Mind Tipo Disse E aí e ela é besta tá andando em linha reta estão tentando me acertar e tá vindo de lá ó E aí E aí Morreu Morreu Se afastou, se afastou, se afastou Tem um bem perto aqui, ó, tá bem perto mesmo Morreu 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 Vamos lá. Tentou vir me matar, mas morreu. Tá lá, ó. Vou tentar pegar ele. Ele tá vindo. Tá perto demais. Morreu. Tem um aqui, bem perto aqui de mim. Tá se afastando. Acabou. Ganhamos. Vitória. Agora mais uma. Esse mapa aqui também é bem legal. Ele é controle do farol. Tem que ter controle sobre o farol. Tá vendo aí em cima? Isso aqui, ó. Eu sempre costumo vim com esse primeiro. Acho que ele é tipo um suporte, entendeu? Já tem um deles lá, ó. Aqui é uma descida? Não. Poxa, avô. Desse daqui, ó. Tentou. 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 Pode ficar aqui atrás. Da onde está vindo, da onde está vindo Da onde está vindo, da onde está vindo Vai ser ruim de acertar ele Tá longe, eles estão bem, mega longe Tá ali ainda Tá ali Down jack, da vindo Eu não consegui a shine Down jack, da vindo Aqui é o controle, tá vendo, do farol Eu não consegui identificar quem é que está me atirando Ah, tô vendo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tchau 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 Não, tem um lá ainda Morri Morri Tenho bem ali aqui ó Eu to zoado já, já perdi duas armas, então já to bem zoado Morri Acabou, perdemos Ganhei um baú, 15.500 Um, mais um Saco Eu gosto de jogar nesse daí, é dominação do farol Não controle É dominação do farol É dominação do farol É dominação do farol É dominação do farol Vamos lá. Anda muito rápido e ele pula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá dentro. Tá lá dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não tem ninguém aqui, este tem aqui. Vamos lá. 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 A gente tá lá dentro, não vai pegar 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 Não morri hein Só tô com 3 armas Esse aí tá bem paradinho Tá pegando lá em cima Morreu também Ele só tem dois robôs agora Esses dois estão no mapa Lá em cima os bonequinhos lá azul Em vermelho significa a quantidade de player Que ainda tá Na partida Ele tá lá dentro Só tem um agora Que é o que tá lá dentro Ele tá vindo aqui ó Me matou Esse robô aqui Ele tem que ser bem assertivo No ataque Eu errei a arma pesada Acabou Acabou Acho que eu consegui alguma coisa aqui Aqui tarefas duas concluídas Obter Aí eu vou ganhar 150 Daqueles pontinhos da oficina E mais 30 aqui ó Tem uma moedinha de ouro É Aqui 3 horas Eu vou concluir aquela A evolução da calar Eu pretendo eu evoluir Esse aqui ó Equipar Esses dois lançamentos aqui Como é o que eu mais Gosto de usar no início das partidas Então eu vou evoluir eles Que vai me dar o que? Vai me dar mais 132 de dano E vai me consumir aí 800 800k De moedinhas Bem Vou ficando por aqui Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Tchau